Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, vamos dar continuidade a nossa série de modo carreira como jogador, e galera, eu primeiramente queria pedir desculpa pra vocês né, pela demora desse segundo episódio, é porque essa semana eu tava com problemas aqui no notebook né, então não deu pra gravar nenhum vídeo né, e como é que aquele vídeo que a gente soltava até terça-feira, eu tinha gravado todo final de semana, esse vídeo aqui eu tô gravando todo final de semana também pra postar aqui pra vocês, é, dia de semana né, então foi por esse motivo que eu não trouxe a série pra vocês, beleza? E antes de começar também vou mandar os salvos aqui, antes que eu esqueça, são dois só, me pediram, é, salve pro Pernambuco, Mapper e o Alisson Silva, beleza? Se você quiser salve, deixa aí que eu mando pra vocês no próximo vídeo de FIFA 14. Uma coisa interessante que eu vi aqui, que parece que a gente vai jogar pela seleção cara, se eu não me engano, a gente tem que sair bem né, a gente tem que tirar uma boa nota pra gente ser convocado. O problema vai ser, é, a nossa estamina né, não sei como é que vai ficar aqui. Mas, se a gente tirar uma nota boa foi convocado pra seleção, então temos Blackburn, é, temos aqui jogo pela seleção e, temos jogo contra o Brinton também, é, pelo campeonato inglês na segunda divisão, ok? Eu vou tentar dar uma diminuição no tempo antes de jogar mais partida, ver se tem como né, diminuir, 4 minutos, tem como, pra 2 minutos né, vai ficar muito, muita pouca coisa, deve ser igual no Rumo Estrelato né, é bom que fica um pouco mais difícil também. Se ficar ruim, se troca depois, beleza? Então vamos lá então, o jogo aí contra o Blackburn, Hover, pela Premiership. Bom, tarefa de jogador, tem dois ou mais movimentos técnicos com manipula na áudio de direita, é a mesma coisa com aquele primeiro jogo né, e a tarefa de equipe, mantenha perto, vença depois de estar na liderança durante, mais ou menos, 45 minutos. Ah, isso aí é mais difícil né cara, até 45 minutos de jogo, a gente tem que estar na liderança, então vai ser um pouco mais difícil esse daí. Mas nem possível, bora lá. Este jogo promete, ambas as equipas estão nervosas, os adeptos também, de certeza que veremos um bom espetáculo de futebol, dentro de alguns instantes. É o King ali né, do Leicester, se não me engano é ele. Ok, vamos lá então véi, dou o toque aqui inicial, partiu véi, virou contra o Blackburn, e vamos ver o que a gente quer fazer alguma coisa grande aqui, nossa profundidade, esta defesa vale muitos pontos, muitas vitais, se passa, se passa enfim, vai, bate, foi bom, foi bom, a gente já rematou logo no início, o Morgan, o Morgan, o Morgan o nome dele nem sei, a gente já começou arrematando bem já, quase o gol, putz, falta o daí praticamente gol né véi, vamos ver, quase, tira, nossa, que gol bizarro mano, caraca o Muni, pior que nem foi ele né, que foi o camisa 10 ali, se isso tivesse acontecido na outra baldezer, teria todas as razões para ficar satisfeito, biii, bizarro, está agora em desvantagem, boa, ganhei aqui, uuuu, foi passo de último ali, desistir, espetacular, mão, isso, boa, o que dá pra fazer em, uuuu, afu mano, tá bom, tá bom, também tentamos aí, arrabar o primeiro tempo, o tempo passa rápido mesmo né, vamos ver se dá pra aproveitar mais alguma coisa aí, boa, eu completei a tarefa de jogador, rei o passe, daí eu, faz, boa mano, a primeira assistência, o cara deu um mole ali hein, o empatamos, olha só o cara deu um mole ali, olha o que passou, tá lá, 1 a 1, empatamos o jogo aí contra o Black Burr, vai ter substituição aí já, não sei o cara foi subi, foi lesionado, não foi, não entendi não, caraca vai acabar o jogo já, não teve nenhum momento esse segundo tempo, a gente tá jogando bem até cara, o problema é que, o moleque tá muito lento né, e pra, pra fazer alguma coisa, muito ruim, a máquina não ia marcar, opa, aaa, palhaçada hein, que fizeram isso velho, oh, dei mole, enche muito pouco, aqui mesmo hein, uuuu, caraca, boa, e a bala sai em canto, eles insistem, não desistem, carregam através do canto, marco, caraca, tocou pra mim velho, nem pede fácil, pega, isso, boa, hum, quase velho, quase, quase, eu não entendi muito o que eu queria fazer ali, se não pedi a bola, mas tá bom, foi um bom jogo velho, a diminuição de tempo, ela deixa, tudo mais difícil, eu achei isso bom, olha o meu chute velho, eu e o David Carvalho, prometemos, vamos lá, próximo jogo, será que eu vou ser convocado, pra seleção ou não, não consegui fazer tarefa de equipe, mas consegui fazer tarefa de jogador aí, tarefa de equipe é muito mais difícil cara, precisar muito do, da colaboração do time né, e tá aí, cheguei um pouco mais de nível, tá na metade da barra ali, do nível desconhecido, vamos lá pro jogo, e é a hora da verdade, pra ver se a gente vai ser, convocado ou não, opa, fui convocado mano, Brasil no Ceará, convocatório, Samuel Cadestre está entre, as potências convocadas, da seleção, de Brasil, mas ainda não é, seguro que jogue, na miguel contra a Suécia, hum, caraca velho, será que eu não vou jogar não velho, será que eu vou estar no banco, hum, não fui convocado velho, fiquei no banco, tá bom, tá bom velho, era bem difícil entrar mesmo né, nem no banco eu fiquei velho, doideira, foi chão de Pato e Jô, também teve Luiz Fabiano, e Lucas de atacante só, é, infelizmente, tá bom, ganhamos de 4x1 aí, infelizmente esse negócio de ficar na reserva, por exemplo, eu sei que não tem como, ficar no banco né, mas tipo, se tivesse, poderia ter substituição né, nosso time não faz substituição, isso que é uma coisa mais bugada também, do modo carreira, tanto na seleção, como no, os times em geral também, jogador watch, forte, Samuel Kades, enfrenta, hã, enfrenta, dura competição, por um lugar, no, no elenco do Brasil né, da parte, de atacantes em grande forma, como Neymar, Luiz Fabiano, Jô, Alexandre, e Leandro Damião, até, o Leandro Damião, tá nessa disputa meu, doideira hein, tá aí, resultado quem quiser, vem dar uma pausa, e agora sim, vamos já contra o Britton, ou Brighton, não sei como é que se fala né, sim bora mano, espero que dê boa, e partiu, bom, a tarefa aí, do jogador, é alcançar porcentagem de gols, é, porcentagem de gols, por remate, no alvo de 20% melhor, é, já vou, já vou explicar pra vocês, o que é isso daí, e tarefa de equipe, é nunca, esteja a perder, por, dois gols, tá, não perder por dois gols, de diferença né, bom, aquele lá de remate, tipo assim, é fazer pelo menos um gol, cada cinco chutes, entendeu, é, não desperdiçar tantos chutes assim, fazer pelo menos, em 20% dos chutes, pelo menos ser um gol, fazer um gol, isso é, a tarefa do jogador lá, vamos embora lá, então, o jogo contra o Brighton em casa, espero que dê boa, mas só vamos, vamos embora lá, partiu, Brighton, boa, vez entrados no campo, eles vão perder toda a ansiedade, boa, o atapas, alguém, faz, uh, quase uma segunda extensa, hein, cara, percebi, fazendo uma jogadinha, dessa aqui, é boa, e o lançamento, hein, vai pegar, a sorte é que esse chute, às vezes não entra, não entra, cara, deu susto agora, caraca, que isso, tem que ser de falta agora, foi, vamos lá, acho muito, dei mole, caraca, olha lá, aqui mesmo, um, um, de momento, tem que ser fomeiro, para pedir a bola, ali, porque o cara, nem fazendo nada, né, praticamente, ele estava buscando, já, bateu, boa, mano, agora, final de jogo, eu estou falando cabuloso, aqui, hein, cara, pônta, pé de canto, . 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 Então bora lá, consiga 20 ou mais toques na bola durante o encontro, é mais difícil né, porque agora a partida está de 2 minutos E tarefa da equipe, prova a precisão de remates da sua equipe Relação entre remates totais e remates no alvo superior a 20% Ok, é quase a mesma coisa do que a coisa anterior né Mas o anterior era fazer gol ao invés de simplesmente chutar pro gol Eu encontro o Nottingham Forest fora de casa, espero que a gente vença essa né, porque a gente só empatou hoje Foram jogos difíceis, mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa aí, se Deus quiser, vamos lá Vamos ver se vai ter algum jogador ali que joga comigo na Master League O Will corre, o Lansbury ali né, e o Abdum só O Lansbury e o Abdum, os dois meios ali Bom, bora lá então, partiu aí Nottingham Forest Espero que a gente vença cara Tá na hora já hein Boa, ah mentira véi, cortei hein Caraca Cabeça ruim, o cara ganhou Mano, eu cortei naquela hora ali véi Caraca, olha só que espaço aqui embaixo Só que se ganha na bolsa desse cara aqui tá valendo Opa E o que é que ele vai fazer Ele tem a bola de mirada, vai pra baliza Pode marcar Pô, cara Aqui mesmo tá direito Caramba, o que me atrapalhou velho Caraca, mano, não tô crescendo nisso Tava desenhado meu gol praticamente E sai mais um canto no jogo Marcado à maneira curta Não Uh, gol mano Caraca Ele tirou em cima da linha Olha os caras chegando Ainda eles Uh E conseguiu afastar a bola rapidamente Daí de novo Atenção a este ataque promete Tudo de compensação Opa Falta né cara Daqui eu nem vou tentar porque Nem dá né cara Aquela foi uma das faltas para cartão mais evidentes que eu já vi Ah mano, não atrapalha não Uh Caraca, certeza que seria gol Cara O maluco atrapalhou muito Marcou o cacete Marcou o cacete Cara, última chance cara Oh Tô acreditando nisso Perante este remate Soa o apito para o final do jogo E o resultado é Zero Zero Quase a chegar a barreira dos dois Caraca mano Pior que dá pra levar essa daí Mas Entendeu Cadeste determinado Joe Robinho, Neymar, Alexandre Pato e Fabiano Que tem o que tem em comum Todos eles se atravessam o caminho Que são a maior cadeste E O seu sonho de chegar à seleção do Brasil É mano A pior que não é só eles não hein cara Tá difícil mesmo Fazer alguma coisa aqui cara O que vocês acham de aumentar depois o tempo No próximo vídeo Que eu não tô gostando de jogar em 2 minutos não cara Acho que seja mais difícil assim mas Eu prefiro jogar em 4 minutos cara Até porque é melhor ficar melhor pra gameplay Porque fica mais momento né O que vocês acham? Deixa em um comentário Se vocês quiserem Eu posso aumentar o tempo Mas se vocês não quiserem A gente deixa de lado Beleza? Bom vamos lá então Jogar o último jogo aqui Contra o Birmingham City Felizmente Não estamos conseguindo desenvolver nada cara Só conseguimos dar uma assistência até agora E vamos jogar contra o líder agora né cara Simbora então Jogar contra o Birmingham City Espero que dê boa Marque um pontapé de canto Pra sua equipe Tá E a outra é a mesma coisa né Citar 20% de chute Não sei se esse pontapé de canto é Bater um pontapé de canto Ou Fazer um escanteio né Tipo chutar Vou espalmar Vamos ver Bom passe Faz Boa garoto Segunda assistência Caramba Olha lá Mac que é ganga Boa Olha só Viu o cara ali Não é tarefa fácil Muito bom hein E tá lá 1 a 0 em cima do líder do campeonato Birmingham Guigang Um Marco Cassetti Bom garoto sacanagem ainda bem que conseguiu fazer e ta la de novo mano Mcgaga 2 a 0 Nicolás Iguic não os cara uff mamu ala ah ah ta ai o do bimiga 2 a 1 boa que isso rapaz maluco ah vamos me lesionar não vai expulso Barclay posso me lesionar vou ficar doido mano ai não caraca vamo la mas sabe que eu vou será que eu me lesionei mesmo cara eu pedi para bater falta apareceu do Caim ali aaaah mano isso que susto sai da frente ai meu aaaah batendo a barreira direto segura capseu para fora de perigo pô tu me susto sei que eu tinha lesionado agora cara cara não da meu personagem ta muito lento vou ter que fazer uma tarefa de equipe mesmo só para evoluir o drible dele e velocidade também né porque senão vou ficar mossegando muito aqui em campo poucas coisas vou poder fazer mas é esse mesmo é o inicio né os cara tira dai mano finalzinho não isso ah boa a vitória ai mano pelo menos ta la dois a um em cima do líder do campeonato e incerteza no resultado conseguimos um ótimo resultado boa esta equipa perdeu mais vezes do que ganhou e chegamos ao final do jogo para trás ficam bons momentos beleza próximo vídeo então tem jogo contra o Middlesbrough e eu espero sinceramente que vocês tenham gostado galera desse vídeo ai o que vocês acham dessa série de fifa ai cara nos últimos cinco jogos quatro empares e uma vitória são uns bichões mesmo né mas ta ai sou o garçom do time com duas assistências já um gol que eu tenho nessa temporada o que vocês acharam desse vídeo ai mano que susto quase tomei uma lesão ali o moleque ficou no chão lá e eu achei que ia levantar mais né cara tomei um susto mas é isso o que vocês acharam deixe nos comentários ai beleza não esqueça de deixar o seu like ai e também não esqueça de entrar lá no grupo do facebook mano é muito importante a participação de vocês beleza mas então é isso valeu falou e até a próxima galera fui até mais tchau